Não sei porquê Acreditei Quando você me prometeu Logo voltar Fiquei feliz Até pensei Agora então Nunca mais eu vou chorar Mas quanto tempo Já se passou E esperando Por você Ainda estou Já fiz promessa E oração Pedi aos anjos Que guardassem Nosso amor Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você Você me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Mas finalmente Eu cheguei A conclusão Que conseguiu Que conseguiu Meu coração Tranquilizar Que se você Me ama Logo vai voltar E em tristezas Nunca mais Eu vou pensar Música